É, bito, que bito menino. Seu menino, ui? Bito. Olha lá pra câmera. Ui? Aí, aí fica assim. Vamos lá? Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br e o nosso mascote. Ui? Você já tá preparado, né? Tô preparado, Natal, segundo. Preparado, sexta de Natal pronta. Tudo pronto. A leitora tá recheada. Tá bem recheada. E o pacote de férias. Pacote de férias. Só falta o automóvel. Só falta o automóvel. Então com certeza a Vila Real vai, né? Isso. Fazer com que feche o pacote, é isso? Vamos mandar abraço pra Campinas e região metropolitana. Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí, Campolim, Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Frutal, Conchal, Elias Fausto, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe, já falei. Então vamos aqui. Indaiatuba, Salto, Itu. Salto. Itupeva, olha lá. Santim, Sorocaba, Capivari, Rafar. Vamos lá. Itapetininga, Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bala, Baradoeste, Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras, Rio Claro, São José do Rio Preto, toda a Baixada Santista e todo o litoral novo. Muito gostoso o litoral. Mojir das Cruzes, Itapira, Socorro, Itatiba, Atibaia, Bragança, Paulista, Morungaba, Pinhauzinho. Pinhauzinho. Você sabia que Bragança, Paulista tem uma linguiça boa? E eu tenho um cliente amigaço meu lá, comprou carro e traz muita gente lá. Abraço a todos nós que temos prestigiado. Manda um abraço para a criançada. Abraço, criançada. Vem para cá que com certeza a Vila Real vai fazer o seu Natal repleto de alegrias. Camilão, vem. Natal, vem de bombeiro. Vamos mandar a oferta, vem para cá. É muita oferta que nós temos a oferecer ao nosso cliente, desde caminhonete diesel, pageiro diesel, TR4. Então o que você busca? A Zafira, o carro utilitário, o popular, para todos os gostos e para todos os bolsos. O mais simples, o mais sofisticado. O nosso leme, a nossa ordem é não perder nenhum negócio. É que é um carro mais barato que nós temos. Você tem um mais caro financiado. Vem para cá. Assumimos o seu financiamento. Enfim, estamos aqui para buscar o orçamento que se adequa ao seu bolso. Anote o nosso WhatsApp. 974-14-7036. Vou repetir. 974-14-7036. São 25 anos de mercado. São 300 oportunidades em estoque. Não haverá de faltar carro que você esteja buscando. Teremos a solução e o carro que você procura. São 300 oportunidades em estoque. Não vamos parar nem no Natal, nem no Ano Novo. Vamos andar direto. 974-14-7036. 974-14-7036. Vila Real Veículo, esperando por você. Vem.